Hoje a gente vai estar testando um combo novo de habilidades com o Romero. E pra isso a gente vai estar jogando duas partidas nesse videozão aqui. Então deixa o like se você não tiver muito medo, se inscreve, ativa o sininho. E bora começar, galera. O Romero foi mudado nessa nova atualização, ele teve um buff. Então a gente vai estar testando hoje se tá valendo a pena ou não utilizar essa habilidade. Lembrando que a habilidade dele sempre foi bem lenta pra poder utilizar o drone dele. Sempre foi aquele Patrick Estrela, né? Todo mundo sabe disso, o Patrick Estrela. Às vezes o inimigo tava na frente do drone e o drone simplesmente... Onde é que o inimigo tá? Cadê ele? Literalmente é isso. O drone não tinha inteligência artificial. Então o único problema da habilidade era esse. A habilidade, além de ser lenta, o drone não tinha... Oxe, o cara spawnou aqui do nada, mané. Que isso? Mutante. Maluco é o noturno dos X-Men? Malandro. O cara spawnou... De onde veio isso, gente? Que isso, doido? O maluco nasceu da árvore e eu não entendi nada. Mas vamos continuar, galera. Como eu tava falando. O problema dessa habilidade é que além do drone dele ser lento pra encontrar o inimigo... Que é literalmente isso, galera. Você basicamente... Você começa a treta com o cara e você finaliza e às vezes o drone não encontra o inimigo. Então é muito mais rápido você eliminar o cara na bala do que esperar o drone encontrar o inimigo. Mas o buff que essa habilidade teve foi a seguinte. Vou falar pra vocês aqui agora. O tempo de recarga da habilidade diminuiu bastante. Agora são 60 segundos. O alcance da habilidade é de até 100 metros. Então se você tiver 100 metros do inimigo, o drone encontra ele. E o drone reduz a velocidade do inimigo em 40%. Então o inimigo fica mais lento. O problema é o seguinte. É que essa habilidade só dura por 5 segundos. Então o drone vai bater no inimigo, vai deixar ele mais lento, mas só por 5 segundos. Basicamente 5 segundos é o tempo de você piscar e dar 2 tiros no cara. Então não é uma coisa muito útil. É basicamente a Sônia. Se bem que a Sônia agora tá 2 segundos. Mas vocês entenderam. Romero é basicamente a Sônia. Você dá uma piscada, dá um tiro e a habilidade acaba. O que é um ponto bem... Opa! Opa! Alguém utilizou o Romero contra mim, ó. Tá vendo aqui? O garotão tá ali. Vou utilizar o Romero nele, ó. Tá vendo? O drone fica demorando até encontrar o inimigo. Encontrou o inimigo, foi pra lá, bateu e é isso, ó. O drone bate no cara e é um abraço. É só isso. Porque 5 segundos não faz basicamente nada. O cara tá por aqui. Aguenta o coração, galera. O drone do cara nem fez efeito em mim por causa do meu combo de habilidades que eu já vou falar pra vocês quais outras habilidades que eu combinei com ele. Mas vocês viram que eu usei o drone, bateu no cara e foi só isso. Um abraço, filhão. Porque, mano, 5 segundos é muito pouco, cara. Essa habilidade pra funcionar deveria ter no mínimo 10, 15 segundos. De 10 a 15 segundos seria perfeito pra você utilizar isso aqui. O cara tá aqui debaixo, galera. Por isso que eu tô esperando. Ó, veio subindo, tomou-lhe aquela dosada. Dosada no bucho é gostosa, delícia. Isso aqui é coisa bonita, mano. É uma dosada no bucho gostosa. Tá, o cara tá aqui. Aguenta o coração. Eu pulei que o cara tava se movimentando por aqui. Eu já ia chegar dando dosada, mané. Mas é um tanga frouxa, sumiu, desapareceu. Opa, ganchinho pra gente. Ganchinho gostoso. Mas como eu tava falando, galera, o tempo perfeito pra usar essa habilidade seria de 10 a 15 segundos, pô. Porque 5 segundos é basicamente nada. Como eu falei, você dá uma piscada, atirou no cara e a habilidade acabou. Então não tem muita serventia, não tem muita utilidade. Até porque o drone, ele demora muito pra encontrar o inimigo. Se você apertasse o botão e o drone já fosse direto na hora pra acertar o inimigo, até que faria mais sentido, né? Mas o drone, ele demora, então... Mas quais habilidades eu tô combando com ele? Vou falar aqui agora. A primeira habilidade, a habilidade do Joseph. Vocês viram ali que o cara tentou usar o drone contra mim e não funcionou, porque o Joseph cancela todas as habilidades. Mano, tem gente pegando super drop ali atrás. Deixa eu só passar nesse cofre aqui pra ver o que tem. O Joseph, ele cancela as habilidades que o inimigo usa contra você. Pode ser a habilidade de marcação, habilidade de lentidão, não importa. Qualquer habilidade que o inimigo use contra você, o Joseph vai cancelar. A segunda habilidade que eu tô utilizando aqui é a Luna, que ela aumenta em 8% a velocidade que você atira. Então, quanto mais rápido a gente atirar, mais rápido vai vencer o inimigo. E a última habilidade é da Moco, pra gente poder marcar o inimigo e encontrar ele com mais facilidade e ter uma vantagem no meio da treta. Mano, tem um cara escondido atirando em mim ali? Não é possível não, mané. Não é possível que lá venha essa ratazana de bueiro. Olha o cara ali, mané. Ah, mano, tá de sacanagem. O cara é escondido aqui, camperando em cima do bagulho, mané. Vai se lascar, né? Mano, não vou nem perder tempo com esse babaca aqui. Meu objetivo é trocar tiro com aquela galera ali, do drop. Ó, tem alguém ali rusteando, rapaziada. Tem alguém rusteando, mané. Eu só não quero sair daqui e tomar a coxinha desse cara. Por isso que eu dei uma paradinha ali, dei uma esperada. Que tem um Zé Bosta camperando ali, escondido. Agora essa galera aqui do drop vai me pagar. Agora essa galera... Ai, quebrou! Ó, olha o drone aqui. Você vai ver que literalmente... Ó, o drone procurando inimigo. Sendo que o inimigo tá literalmente parado ali, ó. Já deu uma rajadela. E toma... Ih, serveiro! Mano, se você voltar o vídeo, você vai ver que o meu drone, simplesmente ele entrou no chão. Volta o vídeo e fica olhando a parte esquerda aqui, ó. Você vai ver, o drone ficou procurando inimigo um tempo e do nada ele entrou no chão, mané. Tipo, tá procurando quem? Homem-Topeira. Os inimigos literalmente na minha frente. Eu trocando tiro com o cara. E o drone simplesmente não encontrava inimigo e entrou no chão do nada, mané. Sem explicação. É por isso que essa habilidade aqui... Ó, o garotão tá ali. Não é muito útil, pô. Pô, por exemplo. Eu podendo usar uma Iris maravilhosa, deliciosa daquela. Ou utilizar um Kamir pra ter cura. Utilizar um Tatsuya pra poder dar aqueles dash. Pô, tem diversas habilidades que é extremamente mais úteis do que essa, né, mano? Não tem muita serventia esse drone aqui. As outras habilidades ativas são extremamente mais poderosas do que essa, cara. A Garena deveria focar em melhorar a inteligência artificial do jogo, mano. Porque o problema desse drone aqui é a inteligência artificial. Vocês viram o tempo que demora até o drone encontrar o inimigo. Vocês viram ali, o drone tá literalmente na frente do inimigo. Trocando tiro com o cara e o drone simplesmente não vai até eles. Então é isso. E isso é uma das coisas que atrapalha utilizar esse drone aqui. Tá, eu tô esperando aqui por causa... Opa, lá vem ele. Lá vem ratazana de bueiro. Só tomando a raio dela. Só tomando vapo-vapo. Ó, vou ativar meu drone aqui, ó. E vou entrar no carro pra gente poder ir atrás do cara. Ih, dessa vez o drone encontrou. Dessa vez o drone farejou o cara. Mas você tá vendo aqui, ó. O drone bate no cara e, tipo, não faz muita diferença. Não faz nada. O drone bate no cara e é isso. Só isso. O drone causou ali 25 de dano. Pô, a 12 tinha que recarregar na hora, mano. O drone causou 25 de dano e só isso. O drone deu um beijinho no cara. Só isso. O drone safado deu um beijinho no jubileu, mano. Como eu falei, cara. Pra usar esse drone aqui, a habilidade teria que durar no mínimo uns 10 a 15 segundos. Seria o tempo perfeito. Perfeito. 5 segundos, pô. Praticamente nada, né? 5 segundos não serve pra nada. Comenta aí, galera. Vocês acham essa habilidade do Romero boa? Você vê alguma serventia? Pra você que joga sério mesmo pra vencer? Você vê alguma utilidade pra esse drone aqui? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. Vamos voltar pra cá pra gente poder ir na maquininha ali da frente e poder comprar aquele chipzão nervoso. Pra gente poder upar essa M60 Delícius aqui. M60 embrasante nervosa. Pra gente poder ir pra treta. Porque finalzão de partida, meu parceiro, o drone vai cantar. O drone vai voar na cabeça de vagabundo, mano. Vem dando ganchada aqui. Aquela boa e velha ganchada gostosa. Delícius. Já compra aquele chipzão maravilhoso aqui. E galera, se você não sabe jogar nesse mapa aqui, não tem dica de como jogar nesse mapa, tá passando dificuldade. Eu já trouxe outro vídeo. Opa, opa, opa. Lá veio o bichinho de Evelyn. E só tomando raja dela de M60. Agora a gente faz o quê? Ativa o drone. Vem com o ganchinho. O drone vai bater. O drone vai bater. Bateu e tomou-lhe dozada. E tomou-lhe dozada. Valeu, meu parceiro. Carma. Tá casalinho, hein? Carma aí, doidão. Garotão tá ali em cima, hein? É o Mestergado, velho. Tá ali em cima. Como eu tava falando, galera, se você tem dificuldade pra jogar nesse mapa aqui, ó. Eu já trouxe um vídeo com dicas de como você jogar bem nesse mapa aqui. Acabou esse vídeo? Dá uma olhada lá no videozão de dicas de como jogar no Galahead. Como jogar no Galah... Como jogar no Kalahari, mano. Não tem nada a ver. O cara vai jogar em mim, mano. Como jogar no Kalahari. Pra você se dar bem e vencer os... Todo duro, mano. O bicho caiu todo duro, mano. Que cena linda. Que cena maravilhosa. O analógicozinho caído todo duro. O bicho parecia a merda de pombo caindo, mano. O cara veio todo confiante com o analógicozinho. Voltou parecendo uma bosta de pombo estirada no chão. Tá, vamos avançar pra cá. Tô com bastante gancho, então eu posso ostentar, mano. Eu tô com... Galera, deixa eu voltar pra cá. Porque agora que eu vi que eu tenho moeda sobrando, vou comprar o último chip que falta. Beleza, galera. Já comprei o último chipzão. Tamo com as duas armas mais fortes do jogo, malandro. M60 e 12 escurraçadora, malandro. Vamos avançar pra cá. Ih, faltam 10 pessoas. O que a gente vai fazer? Vamos rotacionar com o nosso carro por aqui nessa cidade pra gente poder encontrar inimigo. E bagaçar sem dó, malandro. Vamos botar pra lascar, meu parceiro. Hoje a dosada vai comer. Já peguei um enlançadorzinho pra gente aqui. O gás começou a bater. Cara, essa cidade aqui sempre tem alguém dando mole. Deixa eu dar uma passadinha. Ixi, maria. Eu não acredito que eu agarrei o carro. Mano, esse carro agarrou numa caixa de papelão, malandro. Que caixa de papelão dura é essa, doido? Caixa de papelão. Que isso, filhão? A caixinha ali tá mais grossa do que o carro. Que isso? Vem dando ganchada aqui, mano. Eu tô ostentando o gancho, malandro. Eu tô ostentando o gancho. Oxi, Jubileia perdida. Jubileiazinha perdida. Eu tá ali o Sony, já dá ali aquela finalizada. Mano, essa Jubileia que tava muito doida, hein? Malandro, a Jubileia tava fumando orégano. Que que é isso que tava fazendo aqui, Jubileia? Não entendi, foi nada. Mas falhou uma killzinha aqui, perdida pra gente. Tem mais um veiculozinho ali pra gente. Galera, essa é a partida que eu mais encontrei munição de gancho, malandro. Trinta e pouca munição de gancho. Eu nunca vi isso na minha vida. Primeira vez. Primeira vez que eu consigo tanta munição de gancho, rapaziada. Essa aqui a gente tá premiado, hein? Tá, vamos avançar pra cá, dando uma rotacionada. Você fechou aqui nessa cidade? Opa! Opa, o Jubileuzinho dando mole. Qual é, Jubileia do 35? Qual é, Jubileia do 35? Bora se inscrever no canal do Galera aí pra você pegar as dicas, mané. O bicho correndo aqui à toa. Jubileia do 35, pra se movimentar tem que ser de carro, mané. Não dá pra se movimentar a pé não, doido. Tá maluco? Ó, tem gente aqui, tem gente aqui, eu não sei aonde, mas tem um cara atirando por aqui. Deixa eu rotacionar com o meu carro por aqui, pra gente poder pegar uma visão. Porque os caras estão escondidos. Cara, dificuldade é horrível, porque os caras ficam escondidos atirando em você. Você nunca sabe onde é que os malandros estão. Vamos rotacionar por aqui, aproveita ver se não tem ninguém. Parece que essa área tá limpa. E a gente faz o seguinte, rapaziada. Vamos pegar a negativazinha da cidade ali, pra gente poder ver se a gente pega uma informação de onde essa galera tá. A gente para aqui negativa, ó. O drone tá mostrando que tem gente por aqui. Então eu vou parar na negativa, só pra dar aquela olhadela, só pra dar aquela visãozinha. Pra ver onde é que a rapaziada tá. O problema é que não dá pra ver muito daqui, né? Eita, mané, chegou no... Ah, mano, eu vou ter que fazer um negócio aqui, galera. Calma aí, rapaziada. Pô, mané, isso é hora de chegar a mensagem pra mim poder responder, cara. Tá, galera, infelizmente, eu tive que... Vocês viram até que eu censurei ali, né? Chegou uma mensagenzinha, eu tive que sair do jogo pra poder responder e fazer uma ligação. Então não deu pra finalizar aquela partida. Foi mal aí, eu tive que ter que dar uma censura ali pra você não ver o que é que é. Vocês são muito curiosos, hein? Vocês são muito safados. Mas eu já vou pra segunda partidinha aqui. E o que que eu vou fazer? Pra não ficar enrolando muito pra gente ir direto logo pra ação, eu vou dar uma luteada aqui e já volto com vocês pra gente ir pra treta. Beleza, galera, já voltei. Eu fiz duas killzinhas ainda ali atrás, mas como eu não usei a habilidade, então eu nem mostrei aqui. Não tinha muito sentido, né? Como nosso objetivo é utilizar a habilidade. Então vamos avançar pra cá. E agora, meu parceiro, vamos jogar o finalzinho de partida com aquela habilidadezinha do dronezão, o Romero, o Homer Simpson, pra gente poder testar. Cara, certeza que vai ter gente marcando aqui essa saída, rapaziada. Sempre tem uns caras marcando aqui, malandro. Ó, o carro destruído ali, mano. Olha, opa, só tomando vapo-vapo, só na rádia dela. A pena que ele pegou com a visão ali, já dá um movimentar pra cadeira, aquela movimentar pra sair da visão do cara. Eu tenho que relar minha vida que eu tô aqui numa periculosidade danada se eu levar um tiro aqui com esses caras dando capa mentiroso, filhão. Gente com a vida cheia já não sobrevive, se eu tivesse aí, então eu tô lascado. Então agora é o seguinte, eu não posso sair daqui ainda porque tem uns caras ali marcando, ó. Tem uns garotão ali em cima daquele morro e sem veículo fica difícil eu sair da... Oxi, tem alguém fazendo barulho aqui, galera. Calma aí, com certeza que eu tô ouvindo barulho. Tem alguém aqui, tem alguém aqui, mané. Calma, calma, vem, 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 vem. Eita, mané. Oxi, cadê, cadê, cadê? Cadê? Aí, aí, sai daqui, mendigão. Não tem nada pra você aqui não, rapaz. Do nada surge um mendigo aqui. Tá, eliminei o dingo velho. Agora é o seguinte, cara, eu não posso sair daqui porque tem dois caras ali marcando. Eu preciso pelo menos deitar um deles pra poder sair daqui. Sem veículo fica complicado de jogar, mané. Porque numa situação dessa aqui, ó, sem veículo fica... Sem ter o que fazer. Se eu tivesse veículo, é só pegar meu veículo e rotacionar, pegar o cara de lado ali. Mas sem isso, não tem como. Eu tô a pé dentro do gás com dois caras me marcando ali. Eu tenho que pelo menos trocar tiro. Opa, tá no aberto. Sem exuberância, tudo assim. Poxa, roubaram aqui os... Valeu, meu parça, tamo junto. A área tá limpa, galera. Limpa não, né? Porque um cara foi eliminado. Mas vocês entenderam, eu posso sair daqui. Já posso vir aqui, ó, pegar essa tirolesa pra dar um adiante. A questão é, aonde está o cara que eliminou esse malandro, rapaziada? Agora que veio o perigo. Aonde está o cara? Pelo menos eu consegui sair dali, né? Consegui sair daquela situação. Deixa eu relar minha vida aqui, que eu já consegui dar uma adiantada, né? Então melhorou. Deixa eu voltar pra cá pra poder pegar loot, porque tem drop aqui. Se tiver minilançador, vai dar um gás pra gente poder sair daqui sem correr risco algum. Então vem aqui, pega o minilançador, show, coletão pato, engrossator. E agora, meu parceiro. Cara, se bobear, o cara que eliminou esse maluco deve estar ali em cima em pique. Deve ser a craca. Então vou fazer o quê? Pega o lootzão rápido aqui, show de bola, peguei o que eu precisava. Já vem nesse outro lootzão aqui. E agora é o seguinte, galera. Eu acho que o cara simplesmente já saiu daqui, né? Ele não ficou marcando pra ver se tinha mais alguém. Ótimo pra gente. Ainda bem que o cara não ficou marcando, malandro. Se tivesse um cara aqui em cima marcando, eu ia ter que utilizar meu minilançador pra dar uma rotacionada aqui violenta. Mas a gente economizou um minilançador, show de bola. E agora é o seguinte. Faltam seis pessoas. A chance dessas seis pessoas tá tudo aqui em pique nesse casarão é tipo de 80%. Então agora vai ser uma batalha, meu amigo, de paciência pra poder vencer. Porque se a galera tiver tudo enfiado nesse casarão de pique, malandro, a gente vai ter que fazer uma jogada aqui lendária pra poder sobreviver nesse finalzinho de partida. Que você sabe que aqui em pique, meu amigo, é uma periculosidade violenta. É altíssimo o bagulho aqui. Então agora é o seguinte. Vamos fazer aquela boa e velho padrãozinho que é o quê? Opa. Opa. Lá vem ele. Lá vem ele. Calma aí, é outro. Opa. Ativei meu drone aqui dele. Aquela boa e velha rajadelas. Show. Cadê? Vai, drone. Mano, o drone não atinge o cara, mané. Cadê o drone, gente? Cadê? Mano, drone Patrick, estrela do cacete. Drone jumento, malandro. Galera, eu trocando tiro com o cara na minha frente, o drone foi numa outra pessoa aleatória, mané. Eita, drone Patrick. Não dá pra entender isso não, hein? Não dá pra entender isso, hein? Drone tava mais perdido que cego em tiroteio e tal. O cara ainda conseguiu sobreviver. Ele correu ele pra dente desesperado pra poder rever o amigo, né? Ele vai rever o amigo? O problema é o seguinte. Todo mundo que tá vivo tá escondido aqui em volta, rapaziada. Isso é que complica a nossa vida, mané. O que eu vou fazer? Eu vou subir em cima do telhado ali pra gente ver se pega uma visão. Pra ver se tem alguém ali do outro lado, né? Porque se bobear, vai tá todo mundo escondido aqui. Tipo, em várias partidas fica uma pessoa escondida em cada cômodo aqui desse casarão. Dessa cracolândia do cacete. Aí fica complicado jogar, mano. Os caras entram aqui dentro pra ficar escondido. Se bobear, vai juntar os cinco aqui, ó. Olha o pau quebrando, mané. Não acredito que tá todo mundo aqui dentro, cara. Eu não acredito que tá todo mundo escondido aqui dentro. Tu é maluco que eu vou entrar nessa cracolândia nem por um cacete. Malandro, só trazendo o exército brasileiro, a Proerd, Batman, Mercenário pra mim entrar nesse casarão aqui. Nem de brincadeira eu entro nessa cracolândia, tá doido. Tá, vamos avançar pra lá? A safe vai avançar ali pra frente. Então, o que eu tô fazendo? Já tô rotacionando pra cá. Falta três pessoas. Três estão enfiadas ali dentro. Então, eu não consigo fazer nada. A não ser fazer esse plano aqui pra gente poder rotacionar, adiantar a safe e pegar os caras ali no aberto. Que é isso que a gente vai fazer. O plano vai ser... Opa, tem alguém por ali? Opa, opa. Lá vem, meu garotão. Só as... Meu filho, que é isso, meu filho? Conta esse segredo pra gente. Conta esse segredo. Mano, os caras samba na bala, né? O maluco parece que veio do Matrix. O cara desvia da bala com uma facilidade, mano. O inimigo, ele atira em mim. Ele não erra um tiro. O cara não erra um tiro. Eu dou tiro no cara, o cara desvia. Eu não sei como. Milagre. Só pode ser. O jogo ajuda o vagabundo. A gente vem pra cá, ó. Os quatro estão ali. Eles vão ser pressionados a sair. Então, vai acabar a mamata. Vai acabar a palhaçada de camperar. Enquanto isso, eu já tô rotacionando por aqui pra gente poder pegar nosso posicionamento zen e poder eliminar esses últimos caras. E, galera, vai comentando aí o que vocês estão achando desse videozão, dessa gameplayzinha pra gente poder interagir. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreve, ativa o sininho. Que tem vídeo todo dia, meio de meia. Aproveita, dá uma maratonada nos outros vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar demais do conteúdo. Aqui a gente faz muita zoeira. Tá, já tô no meu posicionamento aqui. E agora, meu parceiro, é só esperar. É só esperar os garotão vindo abertinho e correr pro abraço. Só meter a rajadela na peituca. Porque rajadela na peituca é o que manda, meu parceiro. Aqui não tem frescura, não. Aqui não tem essa palhaçadinha de kid de dar capinha, não. Aí eu tô com a sense e vou dar capinha. Se você falar que eu sou ruim, eu vou te chamar pro x1. Vou te chamar pro x1. Porque eu tô com a sense. Capa é meu ovo, rapa. Deixar de ser babaca. Jogador de free fire parasita. É por isso que não vence uma partida. O cara prefere fazer uma kill a cada partida dando capa do que focar em vencer metendo bala no caneco de vagabundo, igual eu faço. E só no vapo-vapo, daí tem o primeiro, ó. Ó como é que é gostoso meter bala no caneco de vagabundo. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Só que é lindo demais, cara. O cara que reclama disso é porque ele é babaca. Não é muito mais fácil vencer desse jeito? Pô, delícia. Gostoso, maravilhoso. Mais uma vitória pra conta. Então comenta aí o que vocês acharam dessa habilidade. Aproveita e dá uma olhada no próximo vídeo que vai estar aparecendo aí pra vocês. Que eu sei que você vai gostar demais. Muito obrigado por assistir. Eu tô te esperando aí no próximo vídeo. Fui.